Dia 25 de março... Dia 25 de março é o Tolkien Rating Day, o dia de ler Tolkien, e esse ano está muito especial porque faremos uma leitura em família. Está começando mais um vídeo no canal Bolseiro, fale amigo e entre. Nesse Tolkien Rating Day estamos contando com convidados especiais, que já está chateado aqui. Temos do meu lado esquerdo aqui a minha esposa Isabela. Olá! E do meu lado direito vocês já conhecem a Lorena. Oi, gente! E aqui no meu colo a minha filha mais nova, né? A Cecília, que ela está aqui agoniada, querendo descer, querendo bagunçar tudo aqui. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Ei, Cecil, dá oi lá, fala oi. Oi! Oi! Dá um sorriso, sorriso. Então já deixa o like aí, hein, galera? Fala para o pessoal, deixa o like, deixa o like. Faz assim, Zezé. Bom, a convida do Cecília vai embora. Como muitos sabem, dia 25 de março é um dia de ler Tolkien. É um evento anual realizado todo dia 25 de março. Foi instituído aí pela Tolkien Society para promover os inscritos de J.R.R. Tolkien. E todo ano a Tolkien Society sugere um tema de leitura. E esse ano o tema é Viagem e Aventura. E nós escolhemos um trechinho de O Hobbit para ler para vocês. Na verdade é um trecho até grandinho assim. Vocês estão preparados? Sim. É a viagem do Bilbo, tá? Então é aquele momento ali, aquele trechinho em que ele encontra os trolls, né? Ele e os anãos. Bilbo e companhia estão nessa viagem para a montanha solitária. Eles passam ali na mata dos trolls. E nós temos alguns diálogos entre os trolls, que é um diálogo bem cômico mesmo, assim. Então eu acho bem legal para a gente fazer essa leitura. Vamos dividir aqui os personagens. Então vamos lá de Cordeiro Assado. No meu livro aqui, quem tiver essa edição, está na página 61. Vou começar no parágrafo Bert e Tom. Da Isabela, página 65, essa edição. E da Lorena, qual página que é? 46. 46, essa edição aqui. É aquele momento que o Bilbo vai lá investigar, vai lá dar uma espiada, dá uma de gatuno para ver o que estava acontecendo ali naquela clareira, né? É quando ele descobre que tem trolls ali, né? Então, começando aqui, Bert e Tom, parágrafo. Bert e Tom tinham ido até o barril. William estava bebendo um pouco mais. Então Bilbo reuniu coragem e colocou sua mãozinha no enorme bolso de William. Havia uma carteira dentro dele, tão grande quanto a sacola, uma sacola para Bilbo. Ha! Pensou ele, animando-se com seu novo emprego enquanto a retirava cuidadosamente. É um começo. Era mesmo. As carteiras dos trolls são o diabo. E essa não era exceção. Ou quem que é? Piou ela quando foi tirada do bolso. E o William se virou na mesma hora e agarrou Bilbo pelo pescoço. Antes que ele conseguisse se esquivar atrás da árvore. De acho, Bert. Olha só o que eu catei. Disse o William. O que é? Disseram os outros, chegando perto. Eu que sei? O que cê é? Bilbo bolseiro. Um gato, um hobbit. Disse o pobre Bilbo, tremendo inteirinho. Imaginando como produzir sons de coruja antes que o esganassem. Um gato no hobbit? Disseram eles, um tanto espantados. Trollos são meio lerdos e muito desconfiados em relação a qualquer coisa que seja nova. O que um gato no hobbit tem a ver com o meu bolso? Ué. Disse o William. E dá para a gente cozinhar ele? Disse Tom. Dá para tentar, disse Bert, pegando um espeto. Com ele só dava para fazer um tiragosto. Disse o William que já tinha comido uma bela ceia. Do que sobrar depois que a gente esfolar e tirar os ossos. Vai que tem mais desses aí em volta. Aí a gente fazia uma torta, disse Bert. Olha aqui. Tem mais da sua raça escondida nessas matas aqui? Seu coelhinho nojento. Disse ele, vendo os pés peludos do hobbit. E com isso o pegou pelos dedos dos pés e o chacoalhou. Sim, montes. Disse Bilbo. Antes de lembrar que não devia entregar seus amigos. Não, nenhum mesmo. Nenhumzinho. Disse imediatamente depois. O que você quer dizer? Perguntou Bert, segurando-o do lado certo. Só que pelo cabelo dessa vez. O que acabei de dizer? Disse Bilbo sem fôlego. E por favor não me cozinhe, gente e senhores. Eu mesmo sou bom cozinheiro. E sei cozinhar melhor do que cozinho. Se percebem o que quero dizer. Cozinharei muito bem para vocês. Um café da manhã perfeitamente lindo para vocês. Se apenas não me comerem na ceia. Coitadinho do desgramado. Disse o William. Ele já tinha comido tanto quanto conseguia engolir na ceia. E também já tinha tomado muita cerveja. Coitadinho do desgramado. Deixa ele. Não até ele explicar esse negócio de montes e nenhumzinho. Disse Bert. Não quero ninguém me cortando a garganta quando eu dormir. Boto o pé dele na fogueira até ele falar. De jeito nenhum. Disse o William. Quem pegou ele fui eu. Você é um gordo tonto, William. Disse Bert. Igual disse hoje à noite. E você é um tapado. Eu que não vou aguentar essa, Bill Huggins. Disse Bert, socando o olho de William. Então houve uma briga linda. Bilbo teve exatamente o juízo necessário. Quando Bert o deixou cair no chão. Para se safar dos pés deles. Antes que começassem a lutar feito cachorros. Chamando um ao outro. De todos os tipos de nomes. Perfeitamente verdadeiros e aplicáveis. Em voz muito alta. Logo estavam presos um nos braços do outro. Quase rolando para cima da fogueira. Chutando e pisoteando. Enquanto Tom batia em ambos com um galho. Para fazê-los voltar a si. E isso claro. Só os deixou ainda mais doidos. Essa seria a hora de Bilbo sair dali. Mas seus pobres pezinhos tinham sido amassados. Pela enorme pata de Bert. E ele não tinha fôlego nenhum no corpo. E sua cabeça estava girando. E assim lá ficou ele por um tempo. Arfando na extremidade do círculo. Criado pela luz da fogueira. Bem no meio da briga apareceu Balin. Os anãos tinham ouvido ruídos a distância. E depois de esperar por algum tempo. Que Bilbo voltasse. Ou piasse como uma coruja. Começaram um a um a se esgueirar na direção da luz. Do modo mais silencioso possível. Assim que Tom viu Balin a luz da fogueira. Soltou um uivo horrível. Trolls simplesmente detestam ver anãos. Que não estejam cozidos. Bert e Bil pararam de brigar imediatamente. E um saco Tom. Rápido. Disseram. Antes que Balin. O qual estava tentando adivinhar onde. No meio daquela comoção toda. Estava Bilbo. Soubesse o que estava acontecendo. Colocaram um saco na cabeça dele. E ele foi ao chão. Tem mais vindo por aí. Disse Tom. Ou estou muito enganado. Montes e nenhumzinho né. Disse ele. Nenhum gatuno nobit. Mas montes desses anãos. É o que está parecendo. Acho que você está certo. Disse Bert. Então é melhor a gente sair da luz. E assim fizeram. Com os sacos nas mãos. Que usavam para carregar carne de cordeiro. E outros tipos de butim. Esperaram nas sombras. Conforme cada anão chegava. E observava o fogo. E as canecas derramadas. E o cordeiro mastigado. De surpresa. Plop. Lá vinha um saco nojento. E fedido por cima da cabeça dele. E ele ia ao chão. Logo do alien. Estava jogado ao lado de Balin. E Fili e Kili juntos. E Dori e Nori e Ori. Todos no montinho. E Oni e Gloi. E Bifur e Bofur e Bombur. E empilhados desconfortavelmente perto da fogueira. Assim eles aprendem. Disse Tom. Pois Bifur e Bombur tinham dado muito trabalho. Lutando feito doidos. Como fazem os anãos quando estão encurralados. Thorin chegou por último. E não foi pego desprevenido. Chegou esperando problemas. E não precisou ver as pernas de seus amigos do lado de fora dos sacos. Para saber que as coisas não estavam bem. Ficou de fora nas sombras a certa distância. E disse. O que é essa bagunça toda? Quem está batendo no meu povo? São trolls. Disse Bilbo. Atrás de uma árvore. Tinham se esquecido completamente dele. Estão se escondendo nos arbustos com sacos. Acrescentou. Oh estão é? Disse Thorin. E deu um salto para frente na direção da fogueira. Antes que conseguissem pular em cima dele. Pegou um grande galho. Cuja ponta estava pegando fogo. E enfiou aquela ponta no olho de Bert. Antes que o troll conseguisse se esquivar. Isso colocou fora de combate por algum tempo. Bilbo fez o melhor que pôde. Agarrou a perna de Tom. Do jeito que conseguiu. Ela tinha a grossura do tronco de uma árvore jovem. Mas foi lançado. Girando para cima de alguns arbustos. Quando Tom chutou fagulhas da fogueira na cara de Thorin. Tom ganhou um galho nos dentes por isso. E perdeu um dos da frente. Isso fez uivar. Posso lhe dizer. Mas bem naquele momento. O William veio por trás. E enfiou o saco pela cabeça de Thorin. Até os dedos dos pés dele. E assim a luta terminou. Em que bela enrascada tinham se enfiado. Todos cuidadosamente amarrados dentro dos sacos. Com três trolls bravos. E dois com queimaduras e pancadas memoráveis. Sentados ao lado deles. Discutindo se deviam assá-los devagar. Ou fatiá-los bem fininho e fervê-los. Ou só sentar em cima deles um por um. E amassá-los até virarem geleia. E Bilbo em cima de um arbusto. Com suas roupas e sua pele rasgadas. Sem ousar se mexer. Por medo de que o ouvissem. Foi bem nessa hora que Gandalf voltou. Mas ninguém o viu. Os trolls tinham acabado de decidir. Que assariam os anãos. Agora para comê-los depois. Bert foi quem teve a ideia. E depois de muita discussão. Todos tinham concordado com ela. Não adianta assar eis agora. Ia levar a noite inteira. Disse uma voz. Bert achou que era a voz de William. Não começa a discussão tudo de novo, Bil. Disse ele. Ou vai levar a noite inteira. Quem que está discutindo? Disse William. Que achou que Bert é o que tivesse falado. Você! Disse Bert. Você é um mentiroso. Disse William. E assim a discussão começou de novo. No fim decidiram fatiá-los bem fininho. E fervê-los. Então pegaram uma grande panela preta. E sacaram suas facas. Não adianta cozinhar eles. A gente não tem água. E o posto está longe. E tudo mais. Disse uma voz. Bert e William acharam que era a de Tom. Cala a boca! Disseram eles. Ou a gente não vai acabar nunca. E você pode pegar água. Ou você mesmo. Se falar mais alguma coisa. Cala a boca você. Disse Tom. Que achou que tinha sido a voz de William. Quem está discutindo é o C. Do que eu estou vendo. Você é um Zé Mané. Disse William. Mané é o C. Disse Tom. E assim a discussão começou de novo. E prosseguiu. Mais forte do que nunca. Até que enfim decidiram se sentar em cima dos sacos. Um a um. Amassar os anãos. E fervê-los mais tarde. Em cima de quem a gente senta primeiro. Disse a voz. Melhor sentar naquele último sujeito primeiro. Disse Bert. Cujo olho tinha sido ferido por Thorin. Ele achou que Tom estivesse falando. Para de falar sozinho. Disse Tom. Mas se você quer sentar no último. Vai e senta. Qual que é? O que está de meia amarela. Afirmou Bert. Que mané amarela é o de meia cinza. Disse uma voz parecida com a de William. Certeza que era amarela. Teimou Bert. É amarela mesmo. Disse o William. Então por que você disse que era cinza? Retrucou Bert. Eu não. Foi o Tom que disse. Isso eu nunca falei. Disse Tom. Foi você. Dois a um. Então cala a boca. Derrou Bert. Com quem vocês estão falando? Disse o William. Agora chega. Disse Tom e Bert juntos. A noite está acabando e está amanhecendo cedo. Vamos logo com isso. Que o amanhecer os leve e de vocês faça pedra. Disse uma voz que soava como a de William. Mas não era, pois naquele exato momento a luz subiu pela colina e ouviram-se muitos piados nos galhos. William não chegou a falar, pois tinha se transformado em pedra enquanto se agachava. E Bert e Tom estavam parados feito rochas olhando para ele. E lá ainda estão até o dia de hoje, sozinhos. Menos quando os passarinhos pousam neles. Pois os trolls, como você provavelmente sabe, precisam ir para debaixo da terra antes do amanhecer. Ou retornam à matéria das montanhas da qual são feitos e nunca mais se mexem. Foi isso o que tinha acontecido com Bert, Tom e William. Excelente, disse Gandalf, enquanto saía de trás de uma árvore e ajudava Bilbo a descer de um arbusto espinhento. Então Bilbo entendeu tudo. Tinha sido a voz do mado que mantivera os trolls batendo boca e brigando. Até que a luz do sol veio e pôs o fim a eles. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já dá um joinha aí para o Gandalf não se transformar em um sapo ou coisa pior. Ou deixar de te salvar numa necessidade, né? E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei. E ativar o sininho das notificações. Faz assim, ser sininho. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar no meu link da Amazon. Isso me ajuda muito mesmo. E também assinar a Nerd ao Cubo, que está maravilhosa. Temos muitas camisetas e também muitos itens, né? Muitos itens legais. Já mostrei aí, vocês já conhecem a Nerd ao Cubo. A Cersei quer... Ó, está aqui, está até fazendo a propaganda. Você gosta da Nerd ao Cubo? Come. É isso aí galera, já está tendo a assinatura. Já liberaram o link para você assinar. Você não pode perder. O próximo tema é Moria. Então na descrição tem o link da assinatura. Corram, porque na hora que fechar esse link e as assinaturas, só no próximo Cubo. Vamos dar tchau? Dá tchau. Tchau. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.